Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimora. Somente a ingratidão dessa pantera foi tua companheira nesse parávola. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fértil. Toma um fósforo. Acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se há alguém que causa ainda a pena da tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te veja. Versos íntimos ao gosto dos anos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.